Olá gente, eu sou o Leo Andrade, falo aqui diretamente de Areia Branca, Rio Grande do Norte E agora vou fazer um pequeno review aqui, dessa TV MIDE, FTV 2014 Dá uma visão geral dela aqui, lembrando que hoje, dia 8 de Julho de 2015 Agora 14h02, no horário de Brasília, nesta quarta-feira Fazendo aqui um pequeno review, é um equipamento muito bom Pega a TV analógica e rádio FM Aqui no painel frontal nós temos a tela de 1.8 polegadas Os botões canal menos, canal mais, para percorrer os canais E volume menos e volume mais, para diminuir ou aumentar o volume E aqui, o alto-falante No lado direito, painel direito, nós temos aqui, além da antena telescópica De 5 segmentos Nós temos também O Charge O Charge é uma luzinha, certo? Não é um botão É uma luz azul que acende apenas quando a TV é carregada Ok? Quando ela é carregada, acende a luz E essa luz apaga quando a TV está completamente carregada Aqui nós temos o botão Power Aqui ó E logo em seguida o botão Input Na parte traseira Nós temos aqui as informações Pocket LED TV with FM Clock Com FM e relógio TV LCD Aliás, TV LED portátil Com FM e relógio Rádio FM e relógio Então aqui nós temos MD 2014 FTV É o modelo dela Input USB 5V Direct current Aí é cuidados, né? Caution Do not dispuse often fire or water Ou seja, não exponha fogo ou água E never attempt to disassemble or reassemble Isso aqui eu não sei direito o que significa, né? Made in China Feito na China, né? E no painel esquerdo Nós temos DC-in Que é a entrada do cabo USB Que acompanha E vem na caixa Certo? Original De fábrica E A saída para o fone de ouvido O fone de ouvido também É... Vem na caixa Ok? Juntamente com a TV Não vem carregador Somente o cabo USB E O fone de ouvido Beleza? Vou ligar aqui rapidamente Pressionando o Power Pressionando o botão Power Pronto, liguei a TV E aparece a hora, né? 14 e 13 agora Vou apertar aqui O input E ela já vai procurar O sinal de TV Lembrando, gente Que o canal 7 Não está pegando aqui A área branca no momento Ok? Estamos apenas com os canais 9, 11 e 13 Então esse aqui é o canal 9 InterTV Costa Branca Então Quando você gira Pode pegar melhor Ou pior Ok? Mudei de canal aqui Aqui já é o canal 11 TV Tropical Afiliada Record Faz toda a diferença Espero que vocês tenham gostado Tchau, primo Até a próxima Mandando de canal Mais uma vez Nós temos aqui O canal 13 Como vocês veem Aqui está sem sinal Mas até Bem pouco tempo Estava pegando A TV Jangadeiro De Fortaleza, Ceará Afiliada Band Quando muda novamente Volta para o canal 9 Baixando o volume Aumentando o volume Então é um equipamento muito bom Inclusive essa antena Telescópica Ela gira Ela pode ser usada Em diferentes posições E ela gira 360 graus Ok? Ela tem uma excelente angulação Então essa aí É a MIDI FTV Vou mostrar aqui rapidamente O rádio FM Apertando input Mais uma vez Procurando o sinal de FM Encontrou aí A 104,3 Que é a FM Costa Branca Aqui mesmo De Areia Branca Rio Grande do Norte Aqui também muda a estação Mas no caso Nesse momento Não está pegando Nenhuma outra Então não é muito potente Para captações de sinais de TV Analógica E rádio FM Mas é um bom equipamento Apertando mais uma vez o input Aparece novamente a hora Se você apertar mais uma vez Vai procurar novamente os sinais de TV E aqui no Power Desliga Ok? Então essa é a MIDI TV MD 2014 FTV Analógica Que pega a TV analógica E digital Aliás, digital não Só analógica Pega a TV analógica E rádio FM Ok? Um equipamento muito bom De fato Que você pode Comprar através do mercado livre Ok? Ok?